Fala galera, aqui eu falo que é o Matheus P3 E hoje eu tô fazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trolar minha mãe com detergente Isso vai dar certo Não sei se vai dar certo Se dá certo Curte, comenta, deixa o like Antes de começar esse vídeo, deixa o like, comenta Compartilha Porque vai ser, acho que vai ser fácil Mas vai brigar igual que dia que eu trolei ela com shampoo Vamos lá, eu já, eu já volto galera Antes de começar, acho que eu vou passar na cara dela Vou falar assim Mãe, mas é um desafio de beber detergente Mas eu mando Aí eu vou chamar ela Deixar a cama escondida Não sei se vai deixar ela certo Mas parece uma brincadeira Repares Mano, hoje eu vou trolar minha mãe Detergente Aí eu vou lá que é um desafio E mandar mais uma vez de detergente, sabe? Não? Então eu sei que você grava? Grava Eu falo, mãe, que é mais um desafio de detergente Eu vou passar na cara dela Beleza? Mãe, é pra você não favela não, hein? Tá bom, vai, ela escondida ali Mãe, mas você vai comer até 20 Hein? Mais um desafio de detergente Ah, gente, até 20 não Por que é que você pode botar uma barossa? Ah, menina Olha, vem aí, Matheus Seu pai não vai se encontrar Esse negócio de desafio Se vai apanhar Mas quem mandou? O outro Você? O outro O outro Segundo detergente Só que não! Não tem que não! Eu não tenho que não! Só que não! Ai, eu falei que não! Gravou, Sardinho? Nossa É, tô Ih, hih, hih Pra ver, faz um simbolo aí Por que é que é que é que é isso Nessa vez eu fui, ó Então, galera, se você gostou do vídeo Deixa o like Vou postar no YouTube aqui também E no Facebook Tchau!